Oi Cupcakes! Nesse vídeo eu vou dar 10 dicas de animes pra vocês, desse top 10 Só que de animes super românticos pra você poder assistir com seus amigos, com seu namorado e até mesmo com suas amigas Então assim, eu acredito né, que esse vídeo sirva pra qualquer data Porque infelizmente não deu pra postar no dia dos namorados Mas está aqui esse vídeo maravilhoso pra vocês Então vamos lá! Música Como sabem, o dia 14 de fevereiro é a data do Valentine's Day E é comemorado em grande parte do mundo Só que né, por mais que o vídeo tenha saído atrasado, eu não poderia deixar de postar esse vídeo, não é mesmo? Aqui no canal eu já falei como é que funciona a data do Valentine's Day lá no Japão Então se você ainda não viu, corre lá pra ver Mas como infelizmente aqui no Brasil a gente tem que aceitar a realidade que não existe essa tradição E tudo que acontece é só coisa do destino mesmo, porque na princípio não tem essas coisas Então o que nos resta é pegar um balde de pipoca ou de batata frita ou de sorvete né Porque infelizmente a gente só tem uma gola E assistir vários animes super românticos Então eu vou citar aqui pra vocês 10 animes da categoria de romance né, Souji Só que aí vocês vão se perguntar Por que que não tem animes clássicos como Kimi Itodoki e Itazura na Kid? Porque gente, eu simplesmente já falei deles aqui no canal Então se você ainda não viu nenhum vídeo de review sobre eles, é só procurar aqui no canal Lembrando também que esse top 10 não é exatamente um top 10 Ou seja, que eu vou classificar os animes de pior pra melhor Todos os animes são ótimos E esse vídeo aqui é mais pra dar dicas pra vocês Pra começar esse top 10, vamos falar de um anime Souji Super romântico, mas também muito cômico e diferente Que é Tonario no Kaibutsuku O anime conta a história de uma menina chamada Shizuku Mizutani Que é uma CDF estilo Hermione da vida, porque só pensa em estudar E Haru Yoshida, que é o menino completamente o oposto dela Que senta ao lado dela, só que não vai na escola desde que se envolveu em uma briga com os veteranos E pois é gente, a história já começa louca dessa forma E quando eu digo que o romance deles é diferente É porque os dois são completamente diferentes mesmo Tipo, a menina é a rainha do gelo, séria, fria Enquanto o Haru né, que é o menino Ele é todo brincalhão, retardado, bobo, infantil A gente é acostumado a ver ao contrário né A menina toda boba, delicadinha Enquanto o garoto é todo Oh meu Deus, ele é um príncipe E nesse anime a gente vê o oposto disso Os dois se conheceram pelo fato de que a Shizuku precisou entregar algumas apostilas ao Haru Então assim que começa a história maluca envolvente deles dois E que né, conquistou o coração de vários otomes e otaku Em nono lugar fica o anime que eu ainda estou vendo Pois é gente, ainda estou vendo, ainda não acabei Mas que eu super recomendo porque o anime mais engraçado e fofo que eu já vi na minha vida Que é a Kaito Omeido-sama É um dos melhores animes na minha opinião sobre o empoderamento feminino Porque a escola onde ocorre o anime era um colégio só para garotas E que passou a aceitar meninas E bem, quem melhor para representar as meninas do que o protagonista Mizaki Ayuzalo E mesmo assim o número de garotas nessa escola era menor Então o Mizaki teve que dispor totalmente o seu tempo para poder reformar a escola Para que as meninas tenham total igualdade Por ela se destacar em tudo Mizaki se tornou a presidente do conselho estudantil E acabou ganhando uma reputação entre os meninos Só que aí ela precisou trabalhar em um meio de café para poder ajudar a sua família Por conta desse grande segredo dela trabalhar em um meio de café Ela acaba conhecendo um menino super popular chamado Uzu Itakume Que poderia comprometer sua reputação entre os garotos da escola Mas ao invés disso pode se tornar o seu grande amor Esse anime que eu vou falar aqui agora Ele é um anime que se você gosta de um mundo sem mais tecnologia você vai gostar Aliás eu li um clássico Nada melhor do que falar né sobre Shoubi O anime se passa em tempo onde existem personificações humanas Chamados Persopontes E que nesse mundo é considerado normal a existência deles e a inclusão na sociedade O protagonista Hideki vivia em uma fazenda Mas que ao chegar em Tóquio se depara com uma sociedade dominada por rabois Que são considerados como bichinhos de estimação Porque eles fazem todos os seus deveres normais do dia a dia Hideki nunca teve a oportunidade de comprar uma dessas E ele acaba encontrando no list uma Persopontes muito bonita Em perfeitas condições Só que ela nunca foi programada E por isso ela só consegue falar a palavra Chi Assim começando a história desses dois protagonistas né A Persopont abandonada Pra descobrir e desvendar os mistérios dela E também o possível amor entre eles dois Sétimo lugar recomendo pra vocês o anime Que se você ainda tá na escola e tem problemas com a sua identidade Ou simplesmente quer assistir um romance mais escolar Com bastante ação e fantasia Recomendo Basicamente Chi Nibiu significa a síndrome da oitava série Onde as pessoas acreditam ter poderes mágicos Querem ser diferentes de tudo e de todos A história começa com o Togashi Uta Um garoto que se denominava na oitava série Dark Flame Master Mas por né Crescer e acabar vendo que a sua identidade era bastante embaraçosa Ele vai pro ensino médio Com o objetivo de esquecer e deixar esse seu passado para trás Mas esse seu objetivo pode ser interrompido graças a Takana Shirika Uma colega e vizinha de classe Que ainda reconhece sua identidade né Sua antiga identidade E que também ainda sofre de Shino Bill Ou seja Ele está ferrado E assim começa a história entre eles dois O próximo anime é com certeza um dos mais românticos que você vai ver nessa lista Porque se você gosta de romance Mas não gosta daquele romance de neto do lerdo como o de Kimi no Tudoki Você vai gostar muito desse Porque é cheio de pegações É tudo mais rápido E é Sukitei Nayo Tudo começa com Meita Tibana Que é uma menina que simplesmente nunca namorou ninguém Não tem amizade com quase ninguém Porque já sofreu bullying Aliás ela prefere continuar focando em sua vida Do que focar na vida dos outros Mas a sua vida muda quando ela conhece um garoto chamado Yamato Kurosawa Depois de uma situação totalmente inesperada Ele é aquele tipo de garoto que você pode dizer Cara, ele é gato e ele é muito popular Pois é E parece que ele levou a sério demais aquele papo de amor à primeira vista E acontecem várias situações entre eles Que faz despertar um sentimento no coração de Mei Só que ela não consegue lidar com isso Aliás ela tem muita dificuldade Como será que essa menina totalmente desprezada pelas pessoas Vai conseguir ter um relacionamento com o cara mais popular deste mundo Vamos falar agora do anime que tem a inimiga De funderinha da Pega e Zaca Que é a Louise de 08 do caso Mas brincadeira tá gente? Brincadeira Se você gosta de magia, muito romance e aventura Você vai amar esse anime que é Zero Noite Sukai A história gira em torno de uma menina chamada Louise Que é uma estudante do primeiro ano Da Academia de Magia de Tristém Só que ela sempre foi uma menina pouco habilidosa com a sua magia E nunca conseguiu usar da maneira que ela queria Por conta da sua falta de habilidade com a magia Suas colegas de classe a apelidaram como Zero Louise E lá é bastante comum no início do ano um ritual Onde você meio que invoca um ser mágico Que vai ser seu parceiro eterno, né? Além, né? De também ser o seu protetor Mas o ser mágico que Louise recebe Na verdade é um ser humano chamado Hiragasaito E como esse ritual é todo privilegiado É todo sagrado Ela não poderia recusar Então ela teve que aceitar ele Não só como um membro de família Mas também como algo muito pior O próximo anime Que é o quarto anime que eu vou falar aqui desse top 10 É um anime que me decepcionou bastante mesmo, gente Mas ele não me decepcionou no início Então assim, se você gosta de uma comédia romântica Você vai gostar muito desse Que é Golden Time Ele foi criado pelo mesmo criador de Toradora Então, comédia é o que não falta A trama foca em Tadabani Um jovem que acabou de se aceitar Em uma faculdade particular de direito em Tóquio E na sua cerimônia de abertura Ele se encontra totalmente perdido Até se encontrar com um cara Chamado Nigenanagizawa Mitsu Que também é o Calouro Que está na mesma situação que ele No mesmo dia, há um grande acontecimento Onde uma garota linda de cabelos rúgidos Maravilhosa Que, aliás, eu amo ela de coração Que ela se chama Cagacoco Pois é, gente, esse é o nome dela Ela simplesmente aparece do nada E dá um tapa na cara de Anagizawa Com um buquê de flores Pois é, bem WTF Isso tudo acontece porque ela é amiga de infância dele E além de ser amiga de infância Ela é completamente apaixonada por ele Não aceita o fato dos dois terem terminado Então a Cagacoco Persegue ele durante a sua vida inteira Até mesmo a faculdade Então a história desse anime vai acontecendo Vai desvendando vários mistérios Principalmente entre o Bunny Porque ele tem um passado muito obscuro E aí que começa a loucura do anime Porque foi por causa disso justamente Que eu parei de assistir Mas eu super recomendo Porque ele é muito engraçado mesmo E eu amo a Cagacoco Que ela é a melhor protagonista de todas É... Vou falar aqui pra vocês mais um clássico Soju Que eu acho que eu nunca falei aqui dele no canal E que ele se encaixa perfeitamente nesse Top 10 Porque ele é um Soju maravilhoso E que se você ainda não viu Corre pra ver gente Porque é muito bom Ele tem uma lição incrível Que é de mostrar que o amor vai muito além da aparência Que é... Lovely Complex É uma comédia romântica Que foca entre dois protagonistas Que são Koizumi e Otani Eles são estudantes que estão em busca Do seu primeiro amor Só que ambos possuem impedimento De encontrar essa pessoa certa Porque... Koizumi é alta demais E Otani baixa demais Justamente por causa dessas características físicas Eles dois são um ponto de comédia de sua classe Essa comédia também se deve ao fato de que Os dois vivem brigando um com o outro E por isso Os seus colegas de classe Os apelidaram como Aoranshin Kyojin Que na verdade é uma dupla de comediante japonesa E é a partir daí que o anime começa Com várias aventuras e situações Que eles passam juntas Que provam que Não... Não depende né? Da aparência física Da altura deles Pra que possa haver um grande amor entre eles Não sei se数 Como eu sou Que tem razão 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 Apesar dele conter, né, Echi Mas esse anime superou vários outros que eu já assisti Que é Sakura Sonopete Nakanoji Sakura Son é aquele tipo de anime que você vai ver E vai se apaixonar pelos personagens Porque ele não trata só de um casal, né Mas também trata de várias pessoas E vocês vão se apegar muito mesmo Porque eu me apeguei, gente E o anime foca em Kanu Sorata Um aluno do segundo ano Que vive um dormitório cheio de alunos problemáticos Em um dia surge uma menina que é bastante diferente dos demais Ainda mais por sua beleza Chamada Shina Mashiro Que ela tem um talento incrível E acaba se mudando pra esse dormitório Chamado Sakura Sonopete Sorata se vê na obrigação de proteger essa menina Dos malucos que vivem nesse dormitório Mesmo que a própria Mashiro também tenha um segredo Que é que ela não sabe fazer completamente nada, gente Ela não sabe nem se vestir, não sabe colocar uma roupa A única coisa que ela sabe fazer São usar seus próprios talentos Descobrindo esses fatos As pessoas começam a achar que O Sorata é meio que dono da Mashiro Como se fosse um animal de estimação Pois é, gente Meio estranho nisso, né De acordo com os episódios Vai surgir novos personagens Novos romances Novas histórias Que vocês vão curtir muito E que assim Eu me apaixonei de verdade por esse anime, gente É super romântico também É super bacana E eu super recomendo E bem, gente Pra finalizar esse top 10 Eu vou recomendar aqui um anime Que, gente Esse anime é cheio de emoções, tá, gente É cheio de emoções Então se você gosta de animes Que tem muitos acontecimentos no meio do nada Tipo, meu Deus Meu coração Para aí, por favor Você vai gostar desse Que é Bokura Gaita A história começa com uma jovem de 15 anos Chamada Nanami Takahashi Que acaba de entrar no colegial E acaba conhecendo um garoto chamado Motoharu Yano Que, né É o garoto mais popular da escola Mas que também tem vários rumores a seu respeito E nesse pouco tempo Nanami acaba se apaixonando por ele Só que ele descobre que a sua ex-namorada Também se chamava Nana E que morreu em um acidente de carro Pois é, gente A partir daí já começam as loucuras As emoções E assim que os protagonistas Começam a ter um relacionamento Eles acabam passando por várias dificuldades Principalmente o trauma da morte da ex-namorada de Yano E também surge a irmã dessa ex-namorada Que se chama Yuri Yamamoto Ela também acaba gostando do Yano Pois é, gente Aliás, ela tem esse sentimento há muito tempo Só que nunca demonstrou E o melhor amigo de Yano Acaba se apaixonando por Nanami Pois é, fica esse Yano Esse, sei lá Esse negócio amoroso Que, meu Deus do céu A confusão E bem, Cupcakes Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu falei que eu ia fazer, né O vídeo do sorteio Mas, gente, calma Pelo amor de Deus Ainda tem que ver isso Porque eu meio que dei uma parada Com os vídeos Como vocês devem ter percebido Mas vai tudo voltar ao normal Esse daqui é o vídeo Que eu tô tendo que postar agora Porque já passou Muito obrigada por você ter assistido até aqui Sério mesmo Se você gostou desse vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Pra acompanhar atualizações de novos vídeos Se você gostou, né Deixe aqui nos comentários A sua opinião Em relação a esses amigos maravilhosos Super românticos e lindos Não se esqueça de me seguir também Em todas as redes sociais De ativar o sininho Sério Me siga nas redes sociais principalmente Então é isso, gente Bye, Cupcakes E aí